Muito bom dia, informantes dos Luas Superiores, os supremos deuses desse servidor. Meus queridos, hoje com o faraó, vai fazer como se fosse uma caça, tá ligado? Eu quero completar algumas missõezinhas aqui que a gente tem pendente, porque pra quem não sabe, quando você é um Hashira, você precisa derrotar outros Hashiras pra conseguir novas habilidades, tá ligado? E me faltam apenas poucos Hashiras pra gente completar tudo isso e eu me tornar oficialmente um dos espadachins e Hashiras, né? Porque, acima de tudo, eu sou um Hashira, tá ligado? O Hashira poderosíssimo ali é mais forte de todos, tá ligado? Então, mano, o negócio vai ser muito louco, tá bom? Em falar nisso, eu preciso falar com meus amigos, né? E falar pra eles prestarem mais atenção, porque existem planos rodando por aí para acabar com nossa raça. Eu já perdi uma vida, Jon Joni já perdeu uma vida, o Kony não pode perder uma vida também, porque senão a gente vai ficar em completa desvantagem. Então, se eu encontrar alguém, eu irei matar. Mas eu irei atrás com sangue no olho, marca, mundo transparente, respiração da lua, poder e joni e tudo mais. Segura, meus queridos, porque está começando mais um episódio de Kibetsu Guerra 3. Editor, taca-lhe aí. E aí E aí Respiração da lua, oitava forma! Muito bem, meus queridos, eu estou mais do que preparado, tá ligado? E agora a gente já pode ficar atento aí. Se aparecer alguém, eu posso tentar enfrentar sozinho, né? Não sei se seria o suficiente, né, pra gente conseguir matar se eu tivesse em dois Hashiras e tudo mais. Não sei se eu tenho poder pra isso ainda, galera, eu tenho muito pra evoluir. Só que a gente não pode fugir de uma batalha, né? Apesar de que eu já perdi uma vida, é melhor ficar muito atento. Mas não tem medo não, meus queridos. Agora a Kokushiba, em sua forma completa, é muito mais poderoso, meus queridos. Meu Deus, eu acho que já não tenho uma batalha, ó. Deixa eu ir ali, galera, porque o que a gente vai precisar fazer, né? Vamos precisar ir para outro lugar, um lugar que eu não costumo ir tanto. Aê, monte não sei o que das contas, é aqui. Bom, meus queridos, o que acontece? Faz muito tempo que eu não venho pra cá, eu vou ver se encontro alguma coisa diferente nesse lugar, né? Aqui podem spawnar vários e vários Hashiras, o negócio é difícil, o negócio é complicado. Olha só os Hashiras ali, ó. Nenhum chega aos meus pés, meus queridos. E, ó, vou mostrar pra vocês uma coisinha. Aqui nos activements, né? Meio que a gente precisa liberar cada um desses Hashiras. A gente precisa derrotar cada um deles, ó. Então eu já derrotei aqui o Tomioka, já derrotei também o Rengoku. Aqui já derrotei o Muitiro. Eu também já derrotei a Kangroji. E assim vai, tá ligado? O que falta aqui é o Uzui, que é da respiração do som. E também a gente precisa da Kochio, que é da respiração dos insetos. Então é esses dois que eu preciso encontrar. Além disso, eu preciso derrotar todos os meus inferiores. O único que eu não derrotei até agora foi o Enmu, né? Então esse daqui a gente precisa derrotar em algum momento. Só que eu tenho um plano extremamente importante e interessante pra gente fazer. Eu só não posso contar agora, porque ninguém pode saber. É um segredinho nosso, um segredinho que nem vocês sabem da realidade. Basicamente é uma coisa que vai me tornar praticamente um deus na série. Quase que invencível, tá ligado? Pra me vencer, mano, vai ter que vir tipo os três, os quatro. Vai ter que ser assim, entendeu? Não sei. Provavelmente, né? Pelo menos eu acho. Porque é muito poder envolvido, galera. É muito poder mesmo. Mas aí que tá. Bora procurar a Kochio e também vamos procurar o Uzui, galera. Esses dois aí vão ser interessantes pra gente, né? Porque a gente vai conseguir, de fato, completar a nossa missão. Sem contar também que se eu encontrar o Enmu, né? Vai ser de boa. Eu vou fugir daqui, porque, mano, tem... Oh, oh, oh. Oh! Olha aí no minimap, meus queridos. Parece que tem uma pessoinha ali na frente, né? Alguém que pode ser interessante para nós outros, né? Pra quem não sabe, eu perguntei pro Noi e fiz a proposta pra ele entrar para o time dos Luas Superiores, galera. Ele ficou de me dar uma resposta, só que até agora nada. O que está me preocupando. Porque provavelmente ele pode ter entrado aí pro time dos Hashiras. Eu já falei pra ele. Se você não entrar para o time dos Onis, você é nosso inimigo. Automaticamente terá que morrer. Basicamente assim que vai funcionar. Eu sou o imperador desse servidor. Então, tipo assim, fez o que eu não quero? Eu mato. Na verdade, assim, né? É por sobre a imensa, meus queridos. Então ele tá por ali, galera. Eu só preciso ficar atento pra que ele, né? Sei lá, não fuja. E que ele não esteja planejando emboscada contra mim. É bom eu ficar de olho também no céu, né? Vai que ele põe de dia. Eu não sei, né? O que eu coloco aqui é. De repente, ele vira um Onis junto com nós, né? Pode ser. Então vamos conversar com ele. Olha só onde ele está. E aí, a doazinha. Opa. Olha. Atrás de você aí, meu queridão. Olha. Olha, eu não tava bem procurando você por aqui. E eu tô percebendo que você é um Hashira, né? Você tem até marca, gente. Eu tive a marca por causa do Shinoza Gawa. Ah, então você tem a marca do caçador e tem uma espadona bolada. E vejo que você tem a respiração do ar, do vento. Sim, tem a respiração do vento e essa aqui também, ó. Tô brava aqui. Legal, legal, legal. Interessante. Mas tá. Você lembra, né? Que eu tinha conversado com você sobre a possibilidade de você virar um Lua Superior, né? Ser superior aos outros, vir para o caminho do poder. E você ficou de me dar uma resposta. Eu tô esperando até agora, gente. Cadê? Ah, é. Tipo, eu ia falar com você já. Eu ia falar com você. Que você sumiu do servidor, não sei. Não, eu não sumi do servidor. Eu estava aqui o tempo inteiro. Foi você que não veio até mim conversar comigo direito sobre isso. É, mas eu não sei onde que te encontrou. Eu não sei onde que foi o Lua Superior. Tá bom, é. Faz sentido, faz sentido. Mas você tá junto aí com os Hashiras, como estão dizendo os bots? O Gabriel ali? Onde? O que é que você fez? Ele tá fugindo! Que pilantra! Ah, mas você não vai fugir mesmo. Olha isso! Vida mãe! Vamos lá então. Vem, Nua! Vem, Nua! Vem, Nua! Eu também desculpificou, mas eu não vou ser do seu time. Então você não merece viver, não. Não merece viver. Vem aqui! Vem, Nua! Volte aqui! Volte aqui! Não corra, não! Meu Deus! Meu, que dano é esse, cara? Esse é o poder do Kokushibo soberano e imperador. Muito bem, foi feito. Um Hashira morto. Eu falei pra vocês, meus queridos, que agora eu estou imperadoramente forte. Nossa, e não deu conta, né, gente? Não ia dar conta mesmo, porque usando a marca, as paradas todas. Agora eu fui com força total, tá vendo como é a diferença? Quando o Kokushibo está em sua forma completa. FI da mãe! Ele tá com o Enderpeel e ia tentar fugir. Você tá vendo a pilantragem? Mano... Ai, ai, viu? Falo nada. Mas, de fato, galera, eu acho que a gente conseguiu ganhar do Nua assim rápido até, porque o Nua entrou recentemente no servidor, então ele tá bem mais fraco que os demais. Pelo menos acredito eu. E ele vai ter mais tempo aí pra poder evoluir e ficar mais forte. Então a gente precisa ficar atento. Mas, bom, pelo menos agora que eu sei que ele faz parte aí dos Hashiras, né, a gente já sabe que estamos em desvantagem. Noazinho tem duas vidas agora e faz parte dos Hashiras. Ou seja, se a gente for fazer as contas mesmo... Luizão está com três vidas, não morreu nenhuma vez. Biel também tem três vidas. Kevin Z possui duas e Noazinho possui duas. Mano, os caras têm mais vida que nós. Complicou. Não sei como é que vai ser isso. Mas como eu disse pra vocês, né, eu acho que eu só consegui vencer o Nua assim com essa certa facilidade, velocidade, porque o Nua acabou de entrar no servidor. Provavelmente ele vai ficar mais forte, galera. Tenho quase certeza absoluta disso. E isso aí vai ser um problemão, porque provavelmente ele vai vir atrás da gente querendo vingança. E ele até falou ali, vai ter volta. Eu vou mandar um KKKKKK pra ele. Gente, vai complicar o negócio. Os caras vão vir louco atrás da gente. Ele vai contar lá pro... Oh, mas peraí. Galera, se eu muito não me engano, parece que o Noazinho é como se fosse o ferreiro deles. Foi essas informações que vocês me passaram, né? Significa que se a gente matar o Noaz três vezes e ele ser meio como se fosse banido do servidor, a gente não vai ter mais problemas, né? Pensa comigo. Se eles não tiverem ferreiro, quem vai conseguir arrumar as espadas deles? Como vocês bem sabem, as nossas armas, né? Nossas Demo Artes meio que são infinitas, né? Elas não quebram. Já as espadas acabam quebrando, galera. O que é uma vantagem pra nós, se a gente for parar pra pensar, certo? Então, a gente pode meio que colocar aí uma recompensa na cabeça do Noazinho. Pusonis. Tipo, sei lá, eu pego a quantidade de sangue e falo, ó, quem conseguiu matar o Noazinho, eu dou essa quantidade de sangue. E aí vai ser muito bom, porque todo mundo vai atrás dele, tá ligado? É uma ótima ideia, gente. É uma ótima ideia. Então, vamos ficar atentos, meus queridos. Vamos ficar atentos. Ele falou que vai ter volta, provavelmente ele virá atrás da gente com mais poder. Talvez trazer até os amigos dele, né? E a gente precisa ficar esperto, precisa ficar atento. Olha ali quem tá ali na frente. Cone, meu querido e amado irmão. Meu Deus, ele tá lutando contra quem? Contra o... Ele tá enfrentando o combustível. Mano, ele tá muito ferrado, velho. Ele tá muito ferrado. Tá tudo bem aí, meu amado irmão? Nem um pouco, nem um pouco. Ah! Meu Deus, o Kokushibo... O que que é isso? Como se atreve, meu antigo? Cone, eu vou ter que matar ele. Ele me acertou. Ele se atreveu a me acertar. Morra, Kokushibo! Agora sim, meus queridos. Olha só. Kokushibo ficou brabo. O Cone foi jogado longe. Ai, senhor. Vai, Cone. Vai pro fight, meu queridão. Ah, meu queridão. Não é só você que tem os tentáculos, não. Vamos lá, então. Vou usar meus tentáculos. Bora. Eu roubei sem querer. Com licença. Contou pra você? Deu certo? Contou. Ave Maria. Difícil demais matar esse cara. Pelo amor de Deus. Ai. Foi mal. Tô te batendo sem querer aí. É porque eu não controlo a minha respiração. Tá ligado? Mano, você não sabe o que eu acabei de fazer, Cone. É, eu vi no chat. Você matou o Noah, né? Ah, você viu? É, não. Fui perguntar pra ele se ele ia querer virar o Noah superior. E ele falou que não. Então, a única coisa que resta a ele é a morte. É mais ou menos assim. Não. Não, é sério. O Noah pode se tornar, tipo, uma peça-chave pros Hashiras, né? Porque pelo que estão me falando, ele é nada mais nada menos do que o ferreiro dos caras. E os caras precisam estar consertando espada. Os caras precisam evoluir a espada deles, entendeu? Se eles não tiverem um ferreiro, eles não vão conseguir fazer isso. Então, se a gente tirar as três vidas do Noah e ele ser banido do servidor, a gente não vai ter mais problemas com isso, tá ligado? Ah, então o nosso foco agora é o Noah. É, pode ser. O Noah e tem também o maledito do Kevin, né? Que o Kevin tá por aí, meu Deus do céu. Ele já matou quem? Ele já matou... Se eu não me engano... Foi quem que ele matou? Foi o Johnny. Foi. Ele matou o Johnny. Pilantrinha, pilantrinha. E ele ajudou a matar você também, não foi? Exatamente. Então, foi dois, tá ligado? Ele já tem dois pra conta dele. O Kevin tá perigoso. Tem que tomar cuidado, viu? Muito cuidado. Então, assim, fica de olho, hein? Tenta não ficar sozinho. Fica atento a todos os lados. Se você ver uma movimentação diferente, você vai pro Castelo Infinito. Sei lá, dá um jeito. Tá? E, mano, fica esperto com o dia e noite, tá? Os caras podem pôr de dia no meio do nada. Ah, beleza. Eu vou ficar esperto. Só tava terminando de matar o Kokushibo, né? Pra terminar todos e ficar livre. Pode crer, pode crer, pode crer. Então é isso, tá? Eu vou ali que eu tenho mais coisas pra fazer. O negócio tá tenso. E eu preciso derrotar mais dois Hashiras. Não os meninos. Relaxa. Vou matar mais ninguém. Se eu não encontrar, né? Se eu encontrar, eu mato também. Do mesmo jeito. Mas, tipo assim, eu quero encontrar os Hashiras que são mobs. Que eu preciso evoluir uma paradinha aí. Depois de ponto. Ah, beleza, então. Depois de ponto. Tá bom, até mais. Falou, falou. Aí, galera. É assim que se faz, meus queridos. A gente precisa ajudar os nossos amigos, né? No caso, o Kony, ele é meu irmão mesmo. Então, ajudei ele ali, né? Dei um help pra ele. Que ele tava ali lutando contra o Kokushibo. Mas não acho que ele precise da minha ajuda, galera. O Akasa tem um dos Kikijutsu mais bolados que tem, meus queridos. É muito massa o Kikijutsu dele. Então, tipo assim. Sem problema. Sem neurose. E olha ali o que temos em nossa frente. O Zui. Ele mesmo que a gente precisa matar, galera. Acho que ele não vai ser difícil. Porque ele quase morreu pro Lose Superior 6. Se vocês forem ver, né? E aqui o negócio vai ser mais simples ainda. Só que ele não tá fazendo nada. Olha lá. Go Server. Jesus amado. Galera, eu até encontrei o Zui. Mas eu tô vendo uma movimentação do noivo Luizão ali na frente. Isso pode ser perigoso, viu? Porque tá os dois juntos. Talvez ele já veio atrás da vingança dele. Mas vamos acabar com o Zui de uma vez por todas aqui, né? E olha essa retiração dele. Minha Nossa Senhora. É um negócio buga com o Dragon. Porque é muita partícula no arco. Olha isso. Ah, filha da mãe. Como se atreve? Eu sou o imperador desse servidor. Então toma. Então toma, então. É isso que você quer? Vai morrer facinho. Vai morrer rapidão. Vai ficar minha consciência. E vai me machar bonito. Matei. Boa, galera. Boa. Completamos ali a nossa conquista. E agora a gente só precisa encontrar a Kocho. Gente, tá fazendo uma movimentação ali. Não sei, viu? Fiquei meio pá porque de repente Nozinho e Luizão tentam me atacar, né? Tem que ficar atento. Dois Ashiras, galera. Pode ser difícil, tá? Dependendo da Red Sword que eles tiverem. Porque eles cortam minha regen e não tem como eu fazer muita coisa. Tem que ficar de olho também na quantidade de comida que eu carrego, galera. Porque se a gente ficar com pouca comida, a gente pode se ferrar. E olha só. Finalmente encontrei você, minha queridona. Kocho. Está bem ali. Ela tem pouca vida, galera. 110 de vida vai ser fácil matar ela. Porém, ela pode ter um problema para nós outros, tá? A espada dela meio que dá um tipo de veneno diferenciado. A gente tem que evitar que ela nos acerte. Dependendo do veneno que ela acerta nós. Nossa, como é fratinha, coitada. Que bom, gente. Pronto. Gente, olha o veneno dela. Se liga no veneno dela, gente. Estou falando para vocês. Essa espada pode ser perigosa. Meu Deus do céu. Deixa eu ir para cá. Porque eu estou vendo uma movimentação diferenciada ali, galera. Não sei se vocês viram no mapa, Luizão e Noah deve estar planejando alguma coisa contra mim. Vou ficar até atento aqui. Ficar preparado. Porque se vir os dois, eu não sei como é que eu vou fazer, tá? E o Kony também está para lá. Eu acho que o Kony também já se tocou e meio que saiu de perto. Vou ficar aqui de boa, mano. Eu meio que já completei minhas duas missões que eu tinha para fazer hoje. E acho que está tudo sob controle. Como a gente pode ver, já estamos aqui com todas as mortes de Hashiras completas, né? A gente só precisa achar o Lua Interior 1, galera. Galera, somente ele. E aí a gente completa toda essa linha de Luas. E aí a gente faz essa missão. Parece que tem duas missões aqui. Que uma é Kill Muzan. Impossível, pelo menos nesse momento. E a gente precisa matar também o Tanjiro Demon, galera. Minha Nossa Senhora. Sobre conseguir o poder desses dois, galera, é uma parada um pouquinho difícil. Porque a gente está amaldiçoado pelo Muzan. Ou seja, se a gente atacar ele, a gente morre instantaneamente, tá ligado? Porém, galera, existe uma forma da gente conseguir absorvê-lo. E eu não posso falar nada por enquanto, porque que não eu falei para vocês. É segredo. Se a gente conseguir todos os poderes do Muzan e do Tanjiro Demon, a gente vai ser o Lua Supremo, galera. O mais top de todos. O Deus Supremo de la Muerte Demon. Um negócio mais ou menos assim. E aí sim, galera. Acho que serei quase que invencível. Dessa forma aqui, eu acho que se juntar todos os Unis contra mim, mesmo assim eu não dou conta, galera. Não sou invencível a esse ponto, tá? Até porque o mod deu atualizada, galera. E se a gente for parar para ver, os Ashiras ficaram mais fortes, tá? Usar a marca deles, meu, que dá um boost diferenciado. O meu boost não é tão grande quanto o boost, por exemplo, da marca do Sol. A marca do Caçador do Sol, ela é simplesmente avassaladora. Aumenta os atributos de uma forma que vocês nem imaginam. As outras eu nem sei tanto, mas provavelmente deixa eles muito fortes também. Mas é isso, meus queridos. Espero que fique tudo bem, espero que nada aconteça e a gente manda a marcha no processo. Galera, se liga no que aconteceu. Pera aí, o Kony morreu? O Kony morreu, velho. Não é possível, meu irmão. Atacaram... Nossa, o alvo deles era o tempo inteiro, era o Kony. Não acredito, mano. Olha o Kony ali, velho. O que aconteceu? Ele morreu para o Noh. O Mody vem se vingar de mim, ele se vingou do Kony? Como assim? Kony, o que aconteceu? Eu fui emboscado, o Luizão e o Noh me mataram. Não creio, mano. Ele estava forte? Muito forte. Eu batia neles e regenerava muito rápido, eu não consegui com os dois. Mano, é a marca, velho. Estava indo para o castelo, eles me encontraram. Nossa, mas eles não conseguiram encontrar a entrada do castelo não, né? Não, foi lá em frente à casa do Cagaia. Eu vi um momento estranho, eu fui ver e era isso. Eu também vi, eu também vi, só que eu saí de perto, tá ligado? Meu, o Luizão tem a respiração da pedra. A respiração da pedra é que tem mais defesa entre todas. É tipo uma defesa quase que impenetrável, tá ligado? Se você vê ele, você precisa bolar um ataque diferenciado, mano, porque senão não dá conta. E veio os dois contra você. Eu tô falando, os Hashira, eles estão usando muito da estratégia, mano. Eles estão indo, tipo, dois contra um, porque Hashira é assim mesmo. Eles têm que unir forças contra os Onis. E tipo, meu, agora todos nós, cada um já perdeu uma vida. Você tem noção disso? Ah, o que eu tinha de especial, já não tenho mais. É muito injusto isso aí. Tá, calma lá, calma lá. Você vai precisar ir atrás de mais sangue. Eu não sei do que você precisa. Deixa eu ver, eu não tenho nada aqui. É, né, eu vou precisar de sangue. Eu já tenho... Foi mal, foi mal. Mas tá aí, ó. Olha, já furado, ele vai ver. Ele vai ver. Não, não, a gente vai se vingar. Mano do céu, esses caras estão muito pilantras, mano. Fala alguma coisa? Ó, 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 você tá vendo ali, mano? Ele falou que foi que o fácil. Foi fácil porque foi os dois, né? Porque não vieram sozinhos. Mano, essa é a estratégia deles. A gente vai ter que tentar tankar os... Mano, tá, relaxa. A gente vai dar um jeito. Vai ter vingança, vai ter vingança. Vai ter volta, mano. Não vai ficar assim. Esses caras... Não vou deixar esses caras fazer isso. Eles vão ver, vou voltar mais forte. Vai voltar mais forte. É isso aí, Coen, é isso aí. Mano, você precisa ficar boladão da próxima vez. Mas ele estava tão forte assim, mano. Tipo, tirava muita vida? Muita vida. Foi rápido. Acho que não foi um minuto de batalha. Mano do céu. Nem pra dar um jeito de você me chamar. Pior que eu vi você saindo de perto e vi eles dois juntos, tá ligado? Só que os dois juntos, quando viu que a gente estava próximo, não atacou. Porque senão eles iam se ferrar, né? Senão eles iam se ferrar. Iam se ferrar. Tá, mas... Não seja por isso. Não seja por isso. O Luizão, ele tá na minha mira. Provavelmente isso foi obra do Luizão. Porque o Noah deve estar muito pistola comigo que eu matei ele, tá ligado? É, então. Aí eles se juntaram e vieram pra cima. Tava quieto. Ou então eles iam pra cima de mim, mas como eu fui embora, eles foram pra cima de você. Não sei, Coen, não sei. Mas, mano, relaxa. A gente vai se vingar. Junta o máximo de poder que você tiver, mano. Porque, mano, já é guerra. Não tem como. Ó, o Noah perdeu uma vida. Kevin perdeu uma vida. Mas o Luizão e o Gabriel ainda estão, tipo, GG de vida, tá ligado? É, então, ó. A gente tem que focar nisso, né? Porque estão cheios de vida, a gente tem que tirar pelo menos uma pra ficar tudo igual. É, a gente vai ter que matar, sei lá. Mas pior que, de todo jeito, eles têm duas vidas. Três vidas a mais que a gente, né? Eles têm uma pessoa a mais. Fui ver, né? Como eu falei pra você, o Noah está no time dos Luas Superiores. Não. É. Ah, tá. O Noah está no time dos Hashiras. Eu tô buscando. Não está no time dos Luas Superiores, não. Ah, então. Isso aí é prejudicial pra gente, né? Mas a gente vai dar um jeito. A gente dá, a gente dá um jeito. Relaxa. Então é isso, mano. Cuidado aí, Cone. Pelo amor de Deus. Agora que você tá fraco, você precisa ir lá atrás do sangue. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos junto. Acho que eu vou até ficar com você. Mas é isso, meus queridos. A situação está um pouquinho complicada, tá bom? Eu não esperava que isso fosse acontecer. De verdade, mano. Eles estão pegando a gente de surpresa. E isso tá sendo, tipo, a grande arma deles. Chegar a surpresa. Mas eu e o Cone vamos nos vingar em breve, tá bom? O Conezinho foi atacado ali, mano. Se ferrou. Eu falei, galera. Eles estão fortes, mano. A marca da ambush é enorme. Os caras têm regeneração. Os caras estão muito bolados, gente. Então vai ser difícil. Vai ser complicado. Mas vamos ver o que vai dar, tá bom? Vai ter vingança. Não se preocupem. Hoje foi a primeira parte da minha vingança. Eu já matei um Doha. Quem será o próximo? Comenta aí embaixo, tá bom? É isso, gente.